Tiago, se o Cuca daqui a pouco, e parece que realmente não vai ficar, a tendência, agora a tendência é realmente que o Cuca não fique no Atlético, depois de mais essas duas rodadas aí, é quinta e domingo, né? Isso, segunda-feira vão decidir. Segunda-feira o Cuca realmente deve sair, é uma tendência, tendência, não estou cravando, que realmente o Cuca não fique. O Atlético vai optar por quem? O Atlético vai em procura, ou à procura, de treinadores estrangeiros, especialmente os portugueses, a diretoria gosta de alguns treinadores portugueses, Jorge Jesus, enfim. Essa vibe portuguesa no Brasil não está longe de acabar, e o Atlético vai atrás, sim, de alguns treinadores lusitanos. E o Voivoda, nada? Agrada também, mas ele precisa decidir a situação dele com o Fortaleza primeiro. Não tem informação sobre o Cudeiro. Pois não, vai dizer. O Vitor Pereira, que não vai ficar no Corinthians, não entraria no radar? O Vitor não querendo ir embora no Brasil. Ele não quer ficar no Brasil. Está incomodado com São Paulo, né? Falou que São Paulo é uma cidade muito... Está mal. Ele falou que São Paulo é uma cidade muito desigual. Desigual. Teve uma vez que eu estava andando com um cara, depois eu vou te contar quem é. Eu, de passageiro, no carro dele, andando ali na região do Ibirapuera, ele falou assim... Aí tinha um prefeito lá que tinha acabado de ser eleito, ele falou assim... Olha aí, Aberton, como o prefeito cuida disso aqui. Olha que lindo que é esse lugar. O cara falou, me leva no Santa Efigênia, me leva no centro e me fala isso aí. Leva na República? É, ué, porque é fácil falar no parque do Ibirapuera, irmão. Eu quero que você me leva no centro e me fale a mesma coisa. Porque existe, infelizmente, um cuidado com determinadas regiões. E outras já estão pagando e andando. Eles veem aquele povo ali como lixo. Eles veem aquele povo ali como lixo. A verdade é essa. Agora deixa eu dizer uma coisa, que é um absurdo. Tem um zagueiro que o Atlético está de olho. Você já está apurando aí. Estou tentando aqui descobrir. Eu coloquei um amigo meu para apurar em uma outra ponta aqui. Não confia no Thiagão, irmão? Não, não, não. É porque eles têm um contato lá no clube. Joaquim, do Cuiabá, 23 anos. Que tempinho gostoso para fazer... Aprendi a sua música. Vai, vai. Que tempinho gostoso para fazer um Joaquim. Que tempinho gostoso para fazer um Joaquim. Então, Joaquim, Joaquim, eu recebi essa informação aqui de uma fonte que eu confio muito, respeito, gosto muito. Joaquim Henrique joga quinta-feira aqui, inclusive, contra o Atlético. Zagueiro. 23 anos. De idade. Titula? E o Atlético estaria interessado. Titular? Se for reserva do Cuiabá, irmão, vai se reforçar o galo aí. 23 anos de idade. É, eu estou tentando apurar aqui também. De informação é o que temos, né? De informação é o que temos. Então, que o Atlético seria interessante, então, um técnico estrangeiro. O Jorge Jesus, de novo. Eu gosto, hein? Se forem atrás dele... É uma perna desgraçada, hein? Entre Jorge Jesus e Cudê, você traria quem, Alê? Jorge Jesus. E você? Pelo mesmo preço, Jorge Jesus. Cudê, que não é o mesmo preço. Estou disponível. Que não é o mesmo preço. Jesus está empregado, né? Jesus. Cudê. Cudê. Você, Valuz? JJ. JJ, você. Jesus. Não dá para comparar. É muito mais caro também, né? Jesus é muito mais caro. Só Jesus salva, né? Mas tem que lembrar o pacote, né? Você é religioso, Jô? Sou. Eu nunca vi o pacote. O Atlético vai levantar a campanha, então, do sol Jesus salva. Eu gosto demais de Nossa Senhora Aparecida. Só JJ. Eu gosto de São Francisco de Assis. Os dois. São Francisco é o padroeiro dos animais. São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, eu sou doido com ele. São Jorge. São Francisco. São Jorge Guerreiro. Me traga o dragão. Nunca mais, hein? Pelo amor de Deus. Ó, já passou, já faz. Você já conheceu de perto? Um mozinho. É verdade.